. Teve um fato importante, logo depois disso aí, que ao conhecer Lula e tal, a gente marca, a gente decide, a gente alugou uma sede do PT lá, depois da Bernardo Vieira ali, numa daquelas... Uma sede, tudo organizado. Uma casa, né? Era uma casa, uma casa, tinha nada, quase nada, papel, e a gente consegue trazer Lula para Natal em 80, quando é a primeira vez que Lula vem a Natal. Aí eu, Rivaldo... Aí aquele comício lá da... Da praça, Gentil Ferreira, aqueles famosos comícios de 80. Aquela foto que você passou. É. Aquele comício ali foi assim, nós torcemos Lula, com um, assim, a ajuda maior foi da universidade, do pessoal dos professores, né? E aí é Brasília, é... Essa tiga que você falou, é... Angela Tigga. Angela Tigga, é... Elis Catena, é Bernadette, é... Salete, e outro, o pessoal do movimento estudantil, Geraldo Guedes, Mineiro, Hugo Manso... Essa turma era já o pessoal que... Que já vinha do movimento estudantil. Beto U. Beto U, como professor teve... Beto foi de uma importância, assim... O carro dele era para ser tombado. É, o carro dele era para ser tombado. E aí... Fusquinha, né? Era um Fusquinha. Assim, eu peguei o carro de Beto uma vez, quando entregava, quando a gente... Quando a gente devolvia, das viagens para fundar, para criar o PT mesmo, para 82, né? Que aí é um processo de construção de diretório... Precisava ter 32 diretórios no estado. Para poder legalizar o partido e poder participar das eleições. Foi uma correria enorme, assim... Aí me fala um pouquinho desse de 80, da vinda de Lula, depois para a gente voltar para... A vinda de Lula, assim... Por exemplo... Chegava qualquer pessoa estranha... Meu amigo era... Já estava aquela turma, assim... Em redor de Lula... Assim... Houve... Diziam que o DOPS, que o pessoal da Polícia Federal... Estavam... E havia... Saiu um carro, saia outro seguindo, aí lá vai... Foi um... Um negócio, assim, bem interessante. Como é que foi a vinda... Ele veio... Ele veio... Ele veio em 80 aqui... Veio de avião ou veio de carro? Não, ele veio... Ele vinha... Ele veio de avião... Veio do Recife... Eu acho que... Ficou hospedado aonde? Eu acho que na casa de Bernadette... Antônio Joaquim... Linco... Foi numa dessas casas... Eu não lembro bem... Na casa dessa galera? É... Não tinha hotel... Não tinha... Não tinha condições disso, né? Nesse período tinha... Então, quer dizer... Esse negócio de dizer que Lula ficava hospedado na casa de Ruber... Não tem o menor fundamento... Não, não, não... Eu... Não me lembro... Não me lembro até porque Ruber morava com a sogra, né? Nesse período aí... Ruber morava na casa da sogra... Na verdade funcionou o esquema da universidade... Ah... Funcionou esse esquema... Aí como é que foi... A partir de... Depois de um certo tempo... Assim... A primeira vez que... A gente bota Lula no hotel... Bota naquele hotel ali da Alexandre de Alencar... Daquele... O hotel Tirol... Tirol... Já... Já... Já estava organizado... Já estava organizado e tal, né? Agora me conta aí... Como é que foi a... A vinda de Lula... Tipo... Teve... Teve o comício... Quer dizer... A gente tem uma fita... Suplicível... Daquele povo todinho... Como é que foi a articulação da vinda de Lula aqui em Natal? Não... Foi... Estou trocando com 82... Não... 82... É outro papo... Não... 80 foi um negócio muito desse encontro da fundação do PT... Ficou a relação... Foi muito mais contato... Aí um convite e tal... Aí ele... Aproveita... Uma... Estrutura eles tinham, né? Porque tinha o Sindicato dos Metalústicos de São Paulo... Tinha essa estrutura do PT em São Paulo... Era um PT já... Era uma coisa mínima... Era uma coisa mínima... Mas era uma estrutura em relação a nós... Não tínhamos... Quem era o presidente na época? O primeiro presidente aqui do PT? Ferreira... Ferreira... É... Pronto... Aí... No meio disso tudo... Aí como é que Rubens entra? A gente está no dia... Não... Aí Rubens... Depois de 10 de fevereiro... Aí como é que Rubens entra nessa estrutura? Rubens já participa aí... Nesse período ele já começa a participar, né? Tem a questão da reunião do PCBR... Bruno Maranhão... Então aí... Há uma decisão de entrar todo mundo... E ele... Entra no PT, né? Também... Vai para o PT... Já aí... Já está... A partir daí... Da... Do PT ser... Fundado a nível nacional... O Rubens já começa... A participar... Das reuniões... Das discussões... Dos agrupamentos e tal... Paulo Linhares... Ruens... Crispiniano... Brasília... Assim... Que eu... Que eu lembro assim... Regis... É... Já... Já é da época do Rodas? É... Já é dessa época... Regis era um dos caras que tinha assim... Um... 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 Cuidado com a segurança... Teve um menino... Que eu sempre... Eu fui um dos caras que... Depois... Ele estava na Paraíba... Eu não me lembro... Que esse cara... O pessoal achou que o cara era um... Um... Era um policial... O bicho... Foi assim... Um negócio assim... Deprimento... Não pode ficar aqui... E pá... E o cara não era? Não era... Nunca foi... Depois... Mas ele ficou com um ressentimento tão grande... Que depois eu me encontrei com ele... Na Paraíba e tal... Ai... Foi um negócio muito... Já há muitos anos... Foi um negócio muito chocado... Muito ruim para mim... Assim... Ficava como se o cara fosse um dedo duro... Aquela coisa... Era... Era um... Havia esse processo... Desse cuidado excessivo... E... Em 80... Com a vinda de Lula... Também... Há essa preocupação... E... Mas a vinda de Lula... Teve uma importância muito grande... Porque muita gente... Fez o PT com a vinda de Lula... Aí entra Raimundo Vitorino... Que era metalúrgico... Vem assistir o comício... Aí... Lá no comício... Já me procura assim... Ó... Quero me filiar... E tal... É... Não... Raimundo conhece... Vê Lula e conhece o PT... Assim... Já tinha as informações... Mas de Vê Lula e tal... Que ele... Era metalúrgico... Tinha vontade... Aí veio e tal... E se filia... Entra no PT... A partir dali... Né... Outro companheiro... Teve uma importância muito grande... Na formação do PT... Assim... Toda vida que Lula vinha a Natal... O carro que levava... Era uma caminhonete... Raimundo... Era o cara que tinha mais... Condições... Lula... Ligação... E Raimundo também... Tem... Continua... Tem uma admiração muito grande... Né... Por Lula... Não... E ele estava em tudo... Quer dizer... A gente vai ter agora um período... Digamos... A gente vai falar um pouco agora... A gente falou até agora... Sobre... A fundação do PT... Em 10 de fevereiro de 80... A vinda de Lula... Aqui em Natal... E entre... 1980... Até a campanha de 82... Aí começa todo um processo... Que você falou da... Da organização... Do diretor... Da organização burocrática... Do núcleo de base também... É... Aí tinha núcleo de bairro... Tinha núcleo de base... Tinha núcleo rural... Núcleo... A gente fez muita... Mas tem uma tropa de choque... Assim... A importância de Sabino... Sabino... Em Mãe Luísa... Com... Com a turma de lá... Que ainda hoje... Tem muita gente no PT... É... Eu lembro que o próprio Padre Pio... Já começa a entrar... Já sai do rosto... É... Nós... Na reunião que escolhe... Rubens com o governador... É num... Num negócio de Padre Pio... Que há uma feijoada... Que era aquele... Ali... Morro Branco... Morro Branco... Ali é onde sai a decisão... De escolher... As candidaturas... Né... Do PT... E Rubens é o cara escolhido ali... Pra ser governador... Numa feijoada... Na casa de Padre Pio... Né... Padre Pio deu esse apoio... Quando saiu do rodo... É... Eu lembro que fazia... Porque eu ganhei... Da comissão de se pá... Pois é... Então aí... Sabino... Deu muito apoio... Né... Em Mãe Luísa... O velho Zé Gonçalves... Que era... Era... Sapateiro... Outro cara assim... De uma... De uma importância... Política... Era um comunista também... Das antigas... Das antigas... Mas teve muita influência... É... Ajudou muito em Mãe Luísa... Com Sabino... Com... O pessoal da igreja... Né... Paulo... Paulo... Palhano... Palhano... Que foi da Pastoral da Juventude... Da Juventude... A menina... A menina... Da também... Como é o nome dela... Que é da igreja também... Que é da... Que era da Pastoral... Socorrinho... Socorro do Vale... Socorro do Vale... Socorro teve... Elcio... Elcio... Esse pessoal todo... Cícero... Cícero Gomes... Só que o Vladir... Ainda era do PT... Nessa época ou... Não... Não... O Vladir sai com o Rivaldo... Sai em 82... Esse pessoal sai em 82... Mas a gente está agora... Entre 80 e 82... Aí tem esse processo... Aí começa todo esse processo... Aí tinha Edson... Lá... De Mano... Ou a turma que era ligada ao PCV... O PCR... Que tinha uma relação com a igreja... Que continuou... A igreja teve... Naquela época... Era todo lugar... O PCV... O PCR... É... Não tinha... Não... O PT era um agrupamento... Um afrente... Um afrente... Mais um afrente... Da igreja... Do pessoal que era igreja mesmo... Mas tinha também o pessoal que era... Que vinha das organizações de esquerda... Que tiveram muito apoio... O Dom Helder... Câmara... A gente mesmo... Da Comissão de Paz... A gente nunca se filiou... Mas era mais ou menos... Pois é... Uma espécie de ponto de amor... Então esse pessoal... Aí como é que foi esse processo... Porque aí teve... A questão dos núcleos... E a questão da... Da legislação... Venâncio... Venâncio... Na época... A questão da... Da... Da parte gráfica... É... Aí... Aí assim... Em... Houve um processo aí... Rivaldo... Eu... Eu... Esse pessoal racha... Já no processo de... De candidatura... Né... É que eles saem... Mas vamos falar um pouco mais adiante... Eu quero que tu fale agora... Nessa questão... Tinha que abrir... Trinta e dois... Tinha que criar... Trinta e dois diretores... Mas vocês tem que ir para o interior... Quem era a turma... A tropa... Eu lembro... Nessa época era muito... Mineiro... Mineiro... Beto Hugo... Eu por um lado... Eu... Regis... Elisiel... Viturino... Raimundo... Ia por outro... Crispiniano... Crispiniano... Lá em Mossoró... Tinha o pessoal de Mossoró... Luiz Al... Crispiniano... Paulo Linhares... Que também... Construíram aquela parte de lá... Né... A gente ia só lá de vez em quando... Fazer reuniões... Esse pessoal... Todo de Mossoró... Aí... Paulo Linhares... Crispiniano... O pessoal todo é do PCBR... Né... São... Gente que teve uma ligação... Que entraram no PCBR... Né... Como o PCBR... No... No PT... Né... Para a classe trabalhadora... Para o pessoal do campo... Porque tanta gente recebia... Muita contribuição... De pessoas como... Zé dos Santos... Que tinham uma capacidade de cesárea... Que tinham uma vivência... Da área rural... Da igreja também... Né... Sabindo... Então... Tinha discussões... Interessantíssimas... E a... E a relação com... Com o Partidão... Com a turma de... Não... Repara... O piano... A dificuldade... Ou é uma coisa... Não... Quem se aproxima... Na fundação do PT... É Glênio... Alírio... O pessoal do PCdoB... Mas se aproxima até... Um certo ponto... Não chega... Estava uma discussão... Se... Se legalizavam... Né... Se o PCdoB... Tal... E... Esse... Esse pessoal se aproximou... Participou de muita discussão... Mas não chegaram a entrar no PT... Alguns até ainda... Ficaram por lá... Naquela coisa do... De se filtrar... Né... Fica... Mas depois vai... Como outros também... Que foram de organizações... Que voltaram depois... Como é o caso do pessoal... E rival... Desse pessoal... Já eram ligados... Ao MR... MR8... Que era um... Né... E... E... Esse pessoal sai do PT... Para ir apoiar... O PMDB... Né... Rival... Desse pessoal sai... Tudo para apoiar o PMDB... Assim... Para uma... Uma posição política dele... E irem... Que sai... É... Esse menino... Que é ligado a Fátima... Que é... Que recebeu o prêmio lá... Para o Fátima... Olavo... Olavo sai do PT... Junto com o Rivaldo... Mano esse pessoal... Para ir... Para o PMDB... Para... Aliança lá com... O locão do PMDB... E... Os que... Ficaram... Ficaram alguns... Né... Algumas pessoas ficam mais... Esse grupo aí... Mais influenciado... O que conta sempre para mim... A história é a Luísa Matias... Pronto... A Luísa... A Luísa disse o seguinte... O Rivaldo... Chamou... Aí depois disse... Não... Não é o PT... Ele disse... Não... Você vai que eu fico... É... Muita gente não foi... Não foi... Porque esse... Esse fato aparece assim... Na preparação da campanha... Já estava a disputa de... De nomes e tal... E os caras recebem aí... E a gente sabe que houve assim... Interesses pessoais... Né... Rivaldo... É candidato a deputado... Estadual... Que seria no PT também... Mais condições talvez... Né... Mas o... Sem querer malhar... Mas o estilo de rival... Daquilo... É... O Tobinho vai... Está sempre perto de uma... De cara... E outros que foram muito... Pela... Por essa questão... Né... Pronto... É que esse... Esse período foi... De 80... Até chegar... Até chegar esse momento aí... Foi... De organização... Assim... Que eu me lembro... Eu... Eu que fui uma das pessoas... Que andei muito mesmo... Na Constituição do PT... Batei esse estado todinho... Nessa Constituição... Pra você ter ideia... A gente fundou... Diretório... Eu fui de... Eu fui pra Alexandria... Pra fundar o Diretório... E arranjar a candidatura... Do menino lá... Que era... Professor... E ainda é... Tá aqui no Cinti... Foi candidato a prefeito... Um garoto... Na Alexandria... Na Vunda Mopetem, Alexandria... Mineiro foi de trem... Eu fui de trem... Fui de trator... Fui de trator... Não... Não é... Negócio de doido... Negócio de doido... Beto Hugo... O carro de Beto Hugo... O carro de Antão Joaquim... O carro de Brasília... Esses carros... Acabaram tudinho... Nesse negócio... Fusca, né? Tudo era Fusca... Eu sei que assim... Terminou... Começou a campanha de 82... Lula vem pra Natal... Que é assim... Esse processo de fundação... De criação burocrática... Foi muito difícil... Porque ele... Não tinha muito macete, né? Ninguém tinha macete... Nenhuma experiência nenhuma... Tinha que fazer ato... A burocracia, sim... Eu fui um cara... Se você pegar assim... A maioria das atas... De diretório... Entendeu? Quem... Que eles fez lá... Junto com o pessoal... Porque a maioria do pessoal... Era da área rural... Não tinha a menor experiência nisso... Aí tinha que fazer aquela... Ata burocrática...